Olá, hoje eu fui convidada para ir em um casamento aqui na Coreia do Sul, é o casamento do nosso amigo Dong, ele é o chefe da torcida do time do Chonbuk, que meu marido trabalha aqui, e eu fiquei muito feliz porque eu sempre tive muita curiosidade de saber como era um casamento aqui, de ir a um casamento deles, então hoje eu vou ter essa oportunidade, vou gravar tudo para vocês, vou fazer um vídeo bem legal, porque acho que a mesma curiosidade que eu tenho vocês podem ter também, então vamos lá. Já fiz meu cabelo, minha make, estou esperando a Marina sair do banho agora que eu vou arrumar ela, para a gente ir para o casamento, tá legal? Já estamos prontas e no caminho do casamento, aqui os casamentos, isso é o que eu sei, eu vou confirmar hoje, mas acho que não são em igreja não, eles têm um local de eventos que é para casamento e aí a cerimônia é realizada lá também, pelo que eu já vi é assim, hoje eu estou indo pela primeira vez e vou confirmar, até lá. Já chegamos aqui no local do casamento, ali atrás. Bom, pessoal, pessoal. Mal que a gente chegou, já tem uma coisa diferente. A noiva fica aqui numa salinha e os convidados que querem tirar foto com ela vão ali, sentam e tiram a foto com a noiva. E o noivo tá lá do lado de fora. Eu e Marina já tiramos nossa foto com ela. Vou colocar aqui pra que vocês vejam. Aqui você também não dá presente de casamento. Você quando chega, dá dinheiro e coloca o dinheiro no envelope. Então tem uma fila aqui, ó, que é o pessoal pra colocar o dinheiro no envelope, colocar um nome e deixar aqui na recepção. Então fica a dica no Brasil, quem quiser fazer um casamento estilo coreano, não ganha presente e ganha dinheirinho no envelope. Quem quiser arriscar, fazer diferente, aí ó, tá a dica. Aqui tem uma curiosidade, mais uma, né, que não tem problema do noivo ver a noiva vestida antes do casamento. Tanto que eles fazem uma sessão de fotos antes já vestidos e essas fotos ficam aqui no local da cerimônia na hora do casamento. E o que é isso? Aplausos 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 퍼주당 noise Aplausos 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 Os amigos estão cantando por aí, Zabona, fazendo uma homenagem. Oslog É Aplausos 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 Ela Aplausos Seira Aplausos Obrigado. 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 Obrigado.